A PM está completando 246 anos de existência e em comemoração a Polícia Militar realiza a Operação Alferes que teve início na tarde do dia 7. O Major Schwab falou sobre o início e o objetivo da operação. Nós estamos aqui no marco do município de Manhuaçu, o trevo do cafeicultor, a nossa região que é uma região de produção de um café de montanhas, café de qualidade e a Polícia Militar está sempre apoiando a todas as atividades do 11º Batalhão e a cidade de Manhuaçu, como é a cidade de maior porte, a cidade de maior importância aqui na área do 11º, nós escolhemos fazer o lançamento dessa operação nessa tarde, que marca, como eu disse, o início das comemorações de 246 anos de aniversário da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele fala sobre as ações que serão realizadas e explica que todo o efetivo do 11º Batalhão estará empenhado na operação durante toda a semana. Teremos diversas operações policiais de cunho preventivo, de cunho repressivo, operações também de apoio aos demais órgãos que nós estamos tendo nesse período de pandemia, com apoio à Secretaria de Saúde dos municípios. Então as nossas operações visam isso, com apoio aos diversos órgãos e às operações preventivas para poder trazer mais tranquilidade para a população. Todo o efetivo do Batalhão, todo o efetivo da Polícia Militar estará sendo lançado em operações ao longo da semana. O nosso objetivo é dar mais visibilidade à população do trabalho que a Polícia Militar vem realizando. O subcomandante Major Schwab destaca que os 23 municípios que têm o 11º Batalhão como área de abrangência serão beneficiados com a operação. Todos os 23 municípios estarão tendo alguma atividade em operações de cunho preventivo alusiva aos 246 anos do aniversário da Polícia Militar.